Artista de fotomontagem, fortemente influenciado pelo dadaísmo, John Hartfield, criou esta ilustração antinazista para a capa de um volume de sátira pictórica do jornalista judeu Kurt Tukolsky. Hartfield usou sua arte como arma e conseguiu atingir um público de milhões de pessoas. Essas imagens poderosas e politicamente influentes de Hartfield significaram que ele teve que fugir da Alemanha quando Hitler assumiu o poder em 1933. Ele continuou suas atividades políticas em Praga e após seu exílio na Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial, Hartfield voltou para a Alemanha escolhendo viver na RDA. Lá os novos poderes que se aproximaram dele com suspeita e cautela e ele foi incapaz de reviver seu papel de artista de propaganda. Dedicou-se a criação de livros, coisa que vinha fazendo desde o início da sua carreira artística e cenários de teatro. John Hartfield morreu em 1968, tendo vivido apenas o suficiente para testemunhar como o movimento estudantil da década de 60 abraçou o idioma das suas fotomontagens. Certo! 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 Legenda Adriana Zanotto